Alô pessoal, beleza galera? Esse é o meu segundo vídeo que eu tô fazendo das minhas cervejas, né? Esse aqui eu vou falar um pouco de dry hopping. Pra quem não sabe, dry hopping é a técnica de adicionar lúpulo após a cerveja ser fermentada. Essa cerveja eu fiz há 10 dias atrás com um grupo de amigos que queriam aprender a fazer cerveja. E eu falei que eu ia fazer o dry hopping nessa cerveja e um deles comentou Ah, você pode fazer um vídeo pra gente, pra mostrar como você faz? Eu achei legal a ideia, vou fazer o vídeo e vou aproveitar pra responder algumas dúvidas que eu vejo do pessoal aí nos fóruns ou no Facebook com relação ao dry hopping. Uma das dúvidas é quando eu devo fazer o dry hopping, qual o melhor momento? Eu acredito que o melhor momento seja após a fermentação ser totalmente feita, porque se você colocar o lúpulo no início da fermentação, o aroma, que é o que você quer, ele vai sair com o CO2, tá? Então, você ainda vai ter, acredito que você vai ter algum aroma restante, mas não tanto quando se fizer no final da fermentação. O lúpulo, pra quem não sabe, ele tem os alfas ácidos, né? Que a gente usa pra calcular o amargor. Esse alfas ácido, ele é isomerizado e transformado em amargor. Pros aromas, não tem nada a ver com o alfas ácido, é mais com relação aos óleos que tem na lúpulo. Então, quanto mais no final, pra mim, eu gosto de colocar no final da fermentação, a cerveja já tá com 10 dias, não tem mais ação acontecendo, né? E uma coisa interessante também de saber, que vocês podem pesquisar se vocês quiserem, é o CO2 blanket, termo usado em inglês. Não sei como você pode achar em português, mas é a questão de ter uma camada de CO2 aqui acima da cerveja, dentro desse galão. O que acontece? O CO2, ele é mais pesado que oxigênio, então quando eu abrir a tampa, não vai ter oxigênio em contato direto com a cerveja, vai ter uma camada aqui que protege. Então, eu tento fazer tudo devagar, pra não ter a mistura de gases e não ter contato com a cerveja. Outra coisa que eu não faço é trocar de fermentador. Eu acredito que menos de um mês não possa acontecer autólise nesse volume de cerveja. As grandes cervejarias têm um problema maior pelo volume de cerveja. Imagina aí, 5 mil litros em cima da levedura. Acho que isso ajuda a acelerar o processo de autólise. Eu não gosto de fazer pelo fato de ter contato com o oxigênio, então eu deixo aí. Vou fazer dry hoping por 5 dias, tá? Essa é uma pergunta também que fazem. Quanto tempo deixar? Tem vários cervejeiros que falam 5 dias, alguns deixam até 15 dias, mas a partir daí, a partir do 12º dia, na minha experiência, você já começa a ter um aroma mais de grama na cerveja, tá? Então, já não tem mais óleo pra ser extraído, começa a ficar com o gosto da planta, né? Que o lucro é uma folha. Então, você começa a ter esses aromas mais de grama que não é o que a gente quer. E outra vantagem de fazer após a fermentação ter acabado, é que algum, um pouco do CO2 produzido aqui dentro, em contato com a cerveja, é transformado em ácido carbônico, tá? Então, isso diminui o pH também. Então, se tiver alguma bactéria no lúpulo, num pH tão baixo, não será capaz de reproduzir. O lúpulo não é uma coisa que carrega muita bactéria, por ele mesmo, mas se tiver alguma coisa, acho que não vai se reproduzir tanto, pelo fato do pH tá bem baixo. Então, acho que as perguntas eram essas. Vamos colocar a mão na massa? Ah, hoje eu vou usar o Chinook e um pouco de Victoria's Secret, que é um lucro australiano. Eu vou estar usando 3 gramas por litro. Então, pra 20 litros eu vou fazer uns 60 gramas, tá? Então, vamos lá. Tá, então aqui eu tô fervendo o meu hop bag. É um saco, um saco feito pra segurar o lúpulo, né? Qualquer material, não sei que material que é esse, que chama muslin bag, mas não sei em português como seria o nome pra isso. E aqui já tá pesado o lúpulo, 60 gramas. Isso aí. Então, vamos lá. Eu esqueci de falar antes, mas a bancada aqui tá lá cheia de estarçã. Eu gosto de espirrar bastante estarçã. Esse é o produto que eu uso. O hop bag tá bem... Tá meio sujo, porque eu uso toda vez o mesmo. Não tem problema. É só a coloração por causa do lúpulo. E é importante falar também que o lúpulo, ele vai absorver muita cerveja. Tá? Então, é importante você ter um... um beck suficiente pra esse aumento do lúpulo. Isso aí. Simples. Muito simples. Vou colocar a tampa. Depois eu aperto. Deixa eu só colocar aqui. Então, é isso aí. Eu esqueci de falar anteriormente, o lúpulo absorve muito líquido. Então, é interessante você ter um reservatório. Se você não for usar um hop bag ou for usar qualquer outra coisa, tem em mente que o lúpulo vai crescer de tamanho. Então, se você colocar um hop bag muito pequeno e ele começar a inchar, o lúpulo não vai estar em contato com a cerveja. O interior vai estar ali com bom contato com a cerveja e não vai ter aproveitamento total da quantidade que você usou. Você vai estar desperdiçando um pouco. Então, é isso aí. Eu vou deixar essa cerveja eu vou deixar uns 5 a 6 dias, 7 dias, dependendo do que eu estiver. E outra coisa é a temperatura. Qual a temperatura deixar também. Esqueci de falar anteriormente. Eu gosto de deixar na temperatura ambiente, porque quanto maior a temperatura, quanto mais alta for, acontece uma extração melhor dos olhos. Se você quiser fazer enquanto está maturando no freezer, você pode fazer. Mas eu já vi em algumas revistas e pesquisas na internet que quanto menor a temperatura, você vai ter menos extração dos olhos essenciais, que é o que a gente quer. Esse é o intuito do Dry Hopping. Então, eu vou deixar na temperatura ambiente 5, 6 dias, 7 dias, talvez. Eu vou tirar o lúculo, porque eu não quero ter o gosto, o aroma de mato, grama. E aí eu vou colocar no freezer e deixo até engarrafar ou colocar no keg. No momento eu não tenho nem um keg vazio, mas eu deixo no freezer sem problema nenhum. Assim que tiver um keg vazio, eu transfiro para o keg. Então, é isso aí, pessoal. Cheez.